Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre as fendas faríngeas e as estruturas que vão ser formadas a partir da região anterior do intestino primitivo. Bem, primeiro gostaria de posicionar vocês sobre a localização dessa região. Após o dobramento embrionário, forma-se a partir do teto do saco vitelino, o que a gente chama intestino primitivo. É um tubo que começa na região encefálica anterior do corpo, portanto, com uma região denominada intestino faríngeo. Esse intestino faríngeo faz parte do intestino anterior, que vai se prolongar até o início do brotamento hepático. A partir do brotamento hepático, fazendo uma alça, nós temos o intestino médio e, posteriormente, o intestino posterior. Esse intestino posterior vai dar origem à parte do intestino grosso no indivíduo adulto. Bem, o que me interessa é o lado oposto, o intestino anterior. Na realidade, é só porção faríngea. Então, eu tenho aqui à minha frente o modelo dessa região. A abertura do intestino está aqui, ó. É a região chamada estomodeu. Aqui você tinha uma membrana, que era a membrana bucofaringe, que se rompeu abrindo a entrada para o intestino. Essa parte aqui, indicada em laranja, é o futuro esôfago. E essa parte aqui, antes do esôfago, é o intestino faríngeo, que vai formar várias regiões da nossa cabeça e pescoço. Aqui, abaixo, nós temos aqui, em amarelo, a futura tireoide, o brotamento da tireoide. E, abaixo, aqui, o brotamento pulmonar, que vai dar origem ao sistema respiratório, posteriormente. Bem, se nós olharmos aqui, nas laterais, nós vamos ver, fazendo, inclusive, saliência no futuro, na futura região do pescoço, do embrião, essas bolsas aqui. São as chamadas bolsas faríngeas, que são representadas por quatro pares da nossa espécie. Então, primeira bolsa, segundo par de bolsas, terceiro par e quarto par aqui. No interior dessas bolsas, se eu fizer um corte, eu vou ver que, do lado externo, eu tenho uma abertura aqui, que está visível, que é o sulco faríngeo. E, do lado de dentro, nós temos uma abertura oposta, que são as chamadas fendas faríngeas. Então, vamos dar uma olhada nisso em corte. Se eu der uma olhada numa região dessa em corte, então eu vou ter os sulcos, por exemplo, aqui é o primeiro sulco e aqui a primeira fenda. Depois nós temos a segunda fenda, a terceira e a quarta fenda, sempre localizadas entre as bolsas. Então, entre a primeira e a segunda bolsa, o primeiro sulco, a primeira fenda, e assim sucessivamente. Bem, nós observamos que essas fendas, no futuro, vão dar origem às estruturas presentes na região da cabeça e pescoço do indivíduo. Por exemplo, a primeira fenda aqui vai originar o ouvido médio, enquanto a confluência da fenda com o primeiro sulco, essa região aqui vai dar origem à membrana timpânica, que é dupla, formada por uma membrana que vem do primeiro sulco e por uma membrana que vem da primeira fenda. A segunda fenda, que é indicada em amarelo, vai dar origem às tonsilas palatinas. As tonsilas palatinas, entre elas a amígdala, amígdala palatina, são acúmulos de tecido imune, ou seja, de glóbulos brancos, presentes na nossa região do pescoço. Esses acúmulos servem para nos proteger contra ataques de vírus, por exemplo, na região do nosso sistema respiratório. Então, essas tonsilas vão vir da segunda fenda. A terceira e quarta fenda, como vocês podem ver, elas estão subdivididas. A primeira parte da terceira fenda forma o que a gente chama paratireoides inferiores, enquanto a parte mais caudal, mais de baixo aqui, vai formar o timo. Já a quarta fenda é subdividida novamente, está vendo? Vai formar as paratireoides superiores aqui e uma região denominada corpo último branquial, que para alguns autores vai tomar parte na formação da tireoide. Para outros, não tem função conhecida. Bem, vocês estão notando que as paratireoides inferiores estão em uma localização mais cefálica que as inferiores. Isso acontece porque durante a migração, eu expliquei isso em outro vídeo, vai ter uma ultrapassagem, ou seja, essa região vai ultrapassar essa e vai descer, chegando um pouco mais em uma posição caudal. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês no momento. Até a próxima!